Senta o dedo no like, a feira da galinha de São Bento do UNA tá pegada pessoal. Amanhã de sábado, 19 de fevereiro. A partir de agora a gente vai fazer a chamada tomada de preços. Vocês observam a negociação, né? Olha aí, ó. O pessoal aqui tá pegado na negociação, né padrão? Tá a partir de quanto aqui? Tá ali de 30, 40, 50, 60. De 30 reais, olha. 15 reais, 15. 15 conto, 15 conto ali padrão? É de raça, de raça não tem valor não. Já tá negociando aqui, né? Já tá negociando mais ele aí padrão. Eu dou 80 conto, ele dá por 100 conto. A briga tá de foice. Tá de foice. Mais ou mais ele tá aí, né? Colocou 80 no moe aqui. Tem quantas criações? Tem 8. 8? É. 8 e 5, né? 13 bichos. O vendedor riu quando você falou 80, não foi? Foi. Acho que ele quer uma elevadazinha. É, ele quer uma mais grossinha, né? Opa! E seu Antônio tá por aqui. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, Campos Salles. Tudo bem? Você comprou uma galinha? Pense numa coisa linda aí. Repare. É uma obra de arte, né? Um bom dia pra todos os seguidores do canal, para os nossos amigos. Lato Felipe, seu Antônio Lani Juazeiro. O meu amigo Sebinho, o maior comedor de pão do Brasil. É o Sebinho. Já foi comprar o pão, o Sebinho tá na hora, viu? Passou aquela manteiga, né? Passar aquela manteiga. Ele gosta com o bife do Oião. Bife do Oião. As galinhas faltam chegar. Eu acho que os meninos estão meio ocupados. Que não chegaram com as galinhas ainda. O Jair chegou agora, pouco. Jair chegou. Jairô, traíra. Jairão, traíra. Ele fica na rodoviária. Ele fica lá escondido na rodoviária. Com medo de mim. Ele não vem pra aqui, não. É proibido. É proibido. Quando ele chega aqui, eu expulso. Pego na... Vai, vai, vai. Desaparece daqui. Quem manda aqui nessa área sou eu. Lá é você. Aí ele sai, patinho. Ele obedece, né? Ele obedece. Porque se não obedecer, eu vou furar o pneu do carro dele. Livre, espontânea, pressão. Livre, é pressão, pressão, é pressão. É, dona Leda tá com o galo todo se tremendo aqui, rapida. É porque ele tá com frio. Todo se tremendo. Eu acho que ele tá com frio. O bicho é de briga, hein? O bicho é de briga, mas eu acho que ele tá com medo. Por isso que ele tá se tremendo desse jeito aí. Todo se tremendo. Todo se tremendo, eu respondo. É bonito o galo, né? É, o bicho tá todo se tremendo. Tá com frio. E tá de quanto esse galo? Esse galo, eu comprei ele por 15 e quanto? 15 e quanto? 15 mil reais. 15 mil reais. 15 mil reais. Apareceu o comprador, eu já vendo. Duas obras de arte. Isso aqui é linda, né? Ficou apaixonado pela franguinha. Ficou apaixonado pela franguinha. Ela é bonitinha, parece com o Jaro. Ela parece com o Jaro, essa galinha. Tem um galo aqui, ó. Olha o galo bonitão aqui, rapaz. De quem é esse galo, jovem? Esse galo aqui é desse galo. Tá de quanto galo? Epa, epa. Olha lá. Os dois pais de família se matando. Acorda, acorda. É o galo. É o galo. É o galo, vai polinha. Tá de quanto o bichão ali, padrão? Oi. Aquilo aí tá de... É 30 conto. 30 conto. Agora é raça. E aquele outro? Aquele outro ali é 15 conto. 15 conto, pessoal. E é grande, mas é... E aqui tem os patos também, né? Aí tem os patos aí, ó. Coen, 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 coen. É, olha aí. A partir de quanto aqui? A partir de 20 os patos. 20 conto, pessoal. Olha aqui, ó. Pataria. Pataria. Tem os frangos aí de 15. 15 conto. Hoje é pra nós vender mesmo. E tá chegando mais aqui. Tá chegando mais. Choveu, agora nós temos que vender. É verdade. Olha aqui o moinho aqui, ó. Comprou o moinho, foi? Comprou o moinho aqui. Deu 7. Deu 50. Olha lá, ó. O homem já vendeu todos ali, pessoal. A gente tá direto... De São Pedro, do UNA. Deixa eu ver se tá chegando mais criações aqui, pessoal. Olha lá. A feira aqui é meio espalhada, né? Aqui a gente tem... Mais criações. Aqui tá chegando uma caixa... Cheia de criações. Pense numa feira espalhada, né? Pense numa feira espalhada. É um tiquinho aqui, tiquinho ali, tiquinho lá em cima. Vai parar na rodoviária. Vai parar na rodoviária. Aqui é espalhada demais. A gente vai pra lá também, hein? Com certeza. Mas aqui tem um campo branco que ele via o prefeito fazer essa feira aqui, ó. De lá da Adrago. Que aqui é um terreno baldinho primeira. Aqui tem um pato, né? Grandão, ó. É um pato. Tive de dizer, não. A galinha é lá. E o queijo lá em cima. Mas é um tiquinho, um tiquinho ali desorganidadíssimo. Alô, Batité. É o Batité. O prefeito tá aqui. Vamos organizar a feira da galinha, Batité. Bota ela aqui no pato da Adrago. Pra gente ficar no canto só, Batité. Chega pra cá. Tá melhor, né, Santana? Chega. Sinta o dedo no laço. Olha a galinhada chegando. Olha, tá chegando a galinhada aqui, ó. Eita. Tá chegando as galinhas boas. Tá chegando umas franguinhas aqui agora, viu, Capitão? Até que vim abrir os caminhos. Agora tá abrindo os caminhos. Tá clareando agora. Esse é o Agenor que não faria, né? Esse é o Agenor. É o Agenor que não faria, né? Agenor que faria. É, fuma aí. O maior comunicador da rádio brasileira, viu? É o famoso Agenor. Ele trouxe um monte de galinhas aqui, rapaz. Tá a partir de quanto, patrão? Uns coisinhas. A partir de quanto? Isso é de... Tanto preço aqui? Tanto preço. Tanto preço. Começando por onde? Começando por cinco real, é? É, de dez pra frente. Começando por cinco e termina por dez, né? Dez, dez. Agora eu não sou a cabeça. Eu disse de dez pra frente, viu? Aí quebra seu, Agenor, né? É. De dez pra frente não é de gosteiro. A gente começa por cinco e termina por cinco. Melhorou. Quando você chegar lá em cima, você pergunte a Jário se ele já fez o presente do Zé Carlos. É. É. Porque ele deixou o Zé Carlos aqui, o bichinho morrendo de pome, foi logo comprar a banana ali pra comer. Zé Carlos. Entrou na banana logo cedo. Entrou na banana logo cedo, Zé Carlos. Agora é Jário que não dá de comer, nem o empregado. Ele não come, como é que vai dar de comer o empregado? Eu vou lá saber dessa história. Vai saber dessa história. Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. A gente vai seguindo aqui na Feira da Galinha, pessoal. Aqui a gente tem mais algumas aves, ó. Vocês observam aqui que... A feira, ela é bem espalhada, gente. Olha, tem mais algumas aves aqui, ó. Aqui adiante. A gente tem a continuidade da feira, né? E o Jairo, gente, ele trabalha aqui na frente da rodoviária. Deixa eu ver se eu vou encontrar o Jairo por aqui, né? Aqui também a gente tem algumas pessoas que vendem queijo, né? Hoje tem poucos vendedores. Deixa eu ver como é que está o preço do queijo aqui, gente. Deixa eu ver como é que está o preço do queijo, hein? Aqui a gente tem um queijo de manteiga. O pessoal está comprando nesse momento. Deixa ela atender aqui o cliente, que a gente vai ver quanto é que está o preço do queijo. Está de quanto o queijo joga? Bom dia. R$ 22,00 de queijo de manteiga. De manteiga. De manteiga. Aqui é só de manteiga? Só de manteiga. Olha aqui, gente. R$ 22,00 é o queijo de manteiga. Obrigado, viu? Tá. R$ 22,00. Aqui adiante. A gente tem o pessoal comercializando. A gente está cobrindo aqui a feira do queijo, patrão. Como é que está a feira? Bom dia. Bom dia. A feira está aquela coisa. Descachoeirinha deu um preço bom no começo, né? R$ 18,00. Mas no final foi mais fraco um pouco, né? E hoje aqui a gente vai ver como é. Já estão pedindo a R$ 18,00 aí. Está começando, né? Está começando. Começa agora. E é assim. Queijo é feito, tomate é feito, né? Hora está lá em cima, hora, né? Hora é assim. Agora o fazendeiro é muito sofrido hoje, viu, amigo? Difícil para o produtor, né? Difícil para o produtor. Comprou na ração. Muito caro, né? Muito caro. E o que ele produz é muito lá embaixo o preço, né? É uma matemática que não bate. Não bate. E é aquela coisa, né? A gente que compra, a gente compra para revender. Também é muito ruim. Quando acontece uma reportagem, como eu vi em Capoeiras, né? A gente tem a freguesia há muito tempo. Eu compro aqui já há 25 anos. Aí a gente paga os fregueses mais caros. Aí o queijo vai dar barato, a gente se acaba. O revendedor. Quando saiu aquela propaganda, que o queijo deu para 7 contas de Capoeiras, foi muito difícil para a gente. A gente tem o freguesia há muito tempo, paga mais caro, né? É isso. E quando ele baixa, fica ruim para a gente. É assim, o ramo é meio... Tem despesas, né? O ramo é meio complicado. Tá chegando o queijo de coalho por aqui. Deixa eu ver qual é a média de preço. Essa semana a gente chegou em 14 minutos, provavelmente, por uma meia hora. Opa, amigo! Oi, recado, oi, recado. Hoje é de 18 para cima, Silvino. 18 reais? É. Eijo, é da sua produção? É da minha produção. O senhor quer deixar o telefone em contato? Deixa na hora. 91, 38, 45, 73. O BDD 87? Não, 81. Fala direto? Com o Lucicláudio. Tem ajeitado no Lucicláudio, para quem compra a quantidade? Não, a média é essa mesmo. Porque quando está barato, ninguém tem ajeitado, aí pronto. Hoje é X e quem não quiser, tem quem queira. Esse queijo é natural? Não, é frio. É frio. Olha aqui, gente, ele falou que é 18 reais e quem quiser comprar, pode entrar em contato. Obrigado pela atenção, viu? Beleza, legal. A gente está direto de São Bento do Una. Aqui a gente tem a feira do queijo, pessoal. Deixa eu ver como é que está o preço do queijo. Pode ir quando o queijo hoje, senhora? Bom dia. É 17, 18. Seu queijo é de qualho? É de qualho, natural. Natural? É. Olha, diferenciado, não é? A senhora quer deixar o telefone em contato? Não, eu não tenho. Tem que ver a São Bento. É. Se quiser comprar, vai ter que lhe procurar. É, estou esperando só o rapaz vir pegar. Ah, o rapaz está vindo aqui, né? Isso aqui já é todo encomendado. Todo encomendado. Que bom, que bom. Seu nome é, senhora? Nosso nome? É Neide. Mostra aí, por favor, Neide. Olha aqui, gente. O queijo dela é natural. Quem faz foi o mesmo. Aham. Essa era de São Bento mesmo? É. Lagoa do Almeida. Olha aqui, gente. É um queijo que... Natural mesmo. Não dá para quem quer, né? É. Tá bom. A gente agradece aqui a atenção. Olha a qualidade aqui, pessoal. Deus abençoe. Ah, você também. Fico com Deus. A gente está direto desse São Bento do Una. Aqui o pessoal está chegando com mais queijo, né? E ali adiante, pessoal. A gente tem um Jairo. O Jairo está negociando, hein? Fazer uma surpresa a ele. Está cantando ali. Jairo! Deus abençoe todos vocês. Mas já veio logo cedo para aqui hoje. Tem que chegar cedo, né, Jairo? Tem que chegar cedo. Tem que ir primeiro que tu, não foi? Graças a Deus. Mas eu já estava numa fazenda comprando uma mercadoria ali. Graças a Deus já comprei. E tem bife do zoiudo hoje? Tem bife do zoiudo. Nós compro aqui mesmo. As clientes traem para cá do sítio. Ouvinho de capoeira especial que está nas feiras. Nós vendendo lá nas filas. As clientes traem para aqui e nós saem comprando aqui, né? Está de quanto o bandejão? Está subindo o ovo. O ovo está subindo. Até o ovo está subindo. A corema está chegando. Aí sempre sobe. Sempre sobe. Ouvinho quadrado aí. Quem quiser deitar isso aqui também sai. Certo. Sai. E sai por quanto, Jairo? Dezoito reais a bandeja. Dezoito reais. Dezoito reais. Telefone de contato, Jairo. Oito um zero cinco dez zero cinco. O pavãozinho para o patrão ali, olha. Olha, rapaz. É um pavão misterioso. O pavãozinho ali. O cliente pediu. Nós traz, né? O cliente pediu. Vai direto para Arapiraca. O nosso amigo, seu Zé Cavalcanto. Zé Cavalcanto, chegou o pavão. Olha aqui, olha. Direto para a terra do fumo. Direto para a terra do fumo. Esse, Jairo, vai de contar, viu? Olha aqui, quem quiser comprar bife do zoiudo, aqui é caipira, né, Jairo? Capoeira mesmo, ligito. Olha aqui, pessoal. Capoeira mesmo. E o bicho é gostoso, né, patrão? Olha aí. Esse aqui é o cantor. Esse aqui é o cantor. Tira ali a massa, por favor. Esse é o violeiro. É o violeiro. Hoje tem um desafio ali, no bar do nosso amigo ali. Nós janta ali e almoça ali. O cantor Joaquim, conta ao nosso amigo, é... Não é, lá do Açudo Novo. Naldinho do Açudo Novo. Hoje ali a poesia quenta ali. Um fica de um lado, outro e a poesia canta ali violenta. A viola hoje vai vadiar, patrão. Vai, vai, a viola hoje vai trabalhar. É Joaquim, Naldinho do Açudo Novo. Vai zoar, né? Com certeza. Um abraço a nossa amiga aqui do São Pedro. Naldinho, poeta. Ali um dia o cerco, João Maturou o cerco na praia, pegou a imorna. Chegou uma cerca, foi se aproximando, dizendo para ele, vem a seu moço. O cerco pegou a cerca no pescoço, dizendo, eu sou o cerco maior te amar. Ele fumava, para não ir para ar. A cerca fumava, o cerco gemia, perderam as imorna. Furaram a bacia por causa do banho da beira do mar. Eita. Esse desafio é para ele. Esse desafio é para Naldinho. Naldinho, já já, viu? Aqui em São Bento, ali hoje. Eita, na terra de Alceu Valença. E Alceu Valença. Meu competente já encheu a hora. Eu ao nado de vocês e a NNN ora. A gente trabalha para o povo de dentro e para mais fora. É, muito bom. Cente o dedo no like, pessoal. Cente o dedo no like aí. E assim... E aí... E aí...